Onda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá, tudo bem? Bem, o programa Ronda da Cidade está começando agora, para você ficar muito bem informado. Todos os dias nós estamos aqui, de segunda a sexta, exceto nas quartas-feiras, onde nós estamos sempre ao meio-dia. Não nesse horário, das 11 horas e 15 minutos, mas sempre informando, sempre servindo com jornalismo. Então, o recado é esse. Fiquem conosco. Bem, eu vi uma entrevista da Cúpula da Polícia Civil, que falava o seguinte. Depois das prisões que foram feitas em Linhares nesta semana, e prisões consideradas importantíssimas, acreditou-se que nós viveríamos dias mais tranquilos com relação a homicídios. Eles não aconteceriam. Mas ontem, essa tranquilidade foi quebrada. Horas depois, não durou nem um dia de tranquilidade no bairro Interlagos. mais um menor de idade, que completaria 18 anos no mês de dezembro, acabou sendo assassinado. Eu não sei se eu tenho as primeiras imagens. Deixa eu pedir para a minha produção. Tudo bem, gente? Temos aí algumas imagens para a gente já trazer esse assunto à tona para a nossa sociedade? Se tiver, vamos lá. Vamos colocar no ar. O delegado Tiago Cavalcante conversou conosco hoje pela manhã. E ele disse que existe um contexto para explicar esse crime. Por que nós estamos falando de um menor? Esse aí, ó, o prenome dele é Felipe. Felipe Oliveira, jovem. Iria completar 18 anos no próximo dezembro. Mas não teve esta oportunidade. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Já diria a minha mãe, há algum tempo atrás. Pois é. E Felipe, segundo informações da polícia, vendia droga. A investigação, para explicar o que pode ter acontecido, começa com esta informação. E pode crer, é uma informação muito importante. Ela é extremamente importante. Por onde passava, por onde andava, o que fazia, tudo isso é peça de investigação. E aí, a polícia constata que Felipe já foi à delegacia. Ele já esteve na 16ª regional. Então, polícia partindo exatamente daí. E que ele pode ter feito parte de um grupo, ou ainda estaria fazendo parte desse grupo. Partindo disso, a polícia pode, ela alimenta essa possibilidade muito forte, que ele tenha pago um altíssimo preço por causa desse trânsito, dessa vida aí, que é considerada pregressa para todos nós. Mas o homicídio registrado aqui é redundância, é corriqueiro eu dizer isso aqui, mas infelizmente são vidas que estão sendo perdidas, e às vezes por causa da venda, do consumo, da droga. Agora, cestou, hein? E eu estou trazendo esta informação logo na primeira notícia do nosso programa. Pode voltar aqui para mim. Nós vamos ouvir o delegado Tiago Cavalcante, que vai tocar essas investigações agora. Já, já, nós vamos trazer essas e outras informações. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega. Até você. Até você. Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso Ronda na Rede, youtube.com.br, Ronda na Rede. Nós temos interagido com muitas pessoas que deixam mensagem, estão inscritas no nosso canal. Agora só está faltando você, hein? Então se inscreva no nosso canal, youtube.com.br, Ronda na Rede. Tudo que eu abordo aqui fica lá, à sua disposição. E aí a nossa página no Facebook. Os recados que são deixados lá, todos eles são respondidos todos os dias pela nossa reportagem. E aí o nosso telefone de WhatsApp, 99622-4547. É telefone de contato. Interaja. Se você não mora na cidade de Linhares, fique à vontade para você também interagir conosco. Olha aqui, daqui a pouco eu vou abordar um caso de uma pessoa com sintomas esquizofrênicos que invadiu um posto de saúde da cidade de Linhares e promoveu quebra-quebra. Além do quebra-quebra, ameaças. Teve ameaça nesse posto de saúde de um bairro aqui da cidade. Daqui a pouco eu vou falar qual bairro que é. Funcionários foram orientados a procurar a 16ª regional e já já eu vou trazer essas informações. Vamos falar do caso do homicídio. Coloque mais de novo do local do crime. É bairro Interlagos. É nessa região, nessa região. Bem próximo daí de onde eu estou mostrando aconteceu mais um homicídio. Eu estou falando do jovem Felipe Oliveira que iria completar 18 anos no mês de dezembro. O contexto do crime. Na noite de ontem, Felipe foi chamado no portão da casa dele. E aí foi atender. Quando foi atender, foi atingido por quatro tiros. Quatro tiros. Mais uma vez, hein? Olha bem, se repete. Um carro branco com pessoas encapuzadas dentro. E aí que atiraram em Felipe. A polícia suspeita que ainda nós estamos vivendo aquela história do confronto de grupos aqui da nossa região. Rapidamente os populares se juntaram para socorrer Felipe, mas não deu tempo, não é? Delegado Tiago Cavalcante falou conosco hoje pela manhã sobre este caso. E eu quero trazer agora as informações. Põe no ar. O Felipe Oliveira era menor de idade ainda, faria 18 ao final do ano, mas já tinha sido conduzido duas vezes aqui para a delegacia com suspeita de tráfico de droga. E ele foi morto, certamente, por esse conflito que está existindo no Interlagos, que eu acredito que só vai cessar realmente quando tivermos mais algumas prisões. Esse trabalho de inteligência para mapear isso, doutor, o caso do Felipe e de outros casos também, ele está bem avançado? A polícia já mapeou a situação do bairro Interlagos e o porquê desses crimes? Então, é preciso que a sociedade entenda que Linhares tem uma extensão territorial muito grande. E que a gente se dedica àquele bairro que está com conflito. Se vocês observarem, ano passado, o Jocafe teve muito homicídio, o Jocafe e Santa Cruz. E esse ano foi bem tranquilo. Foi o bairro que a gente conseguiu focar bem no ano passado. Tivemos prisões importantes. Começo desse ano, Bebedouro. Bebedouro ainda é um ponto problemático. E agora Interlagos, Interlagos e Avisos. Mas Interlagos é o bairro que a gente está se dedicando mais, se detendo com mais atenção. E não tem outra saída, a não ser levantar de maneira minuciosa o tráfico local para poder sanar com essa matança que está acontecendo lá. Fazia parte de algum grupo? Ele vendia entorpecente? O que a polícia já mapeou nessas primeiras horas do crime? Então, a gente sempre se pergunta por que a relação entre o tráfico gera tanto homicídio. Até expliquei outra vez. O homicídio do tráfico, os principais motivos são inimigos se confrontando, o chamado derrame, quando aquele indivíduo pega a droga e não paga, ou o usuário devedor quanto mais. Esses são os nossos, a princípio, são os nossos principais causas. Certamente ele está incluído em um desses três aí. Eu imagino, pelas circunstâncias, pelo histórico que eu já conheço um pouco, talvez tenha se baldeado ou para um lado, errado ou para o outro. Porque a gente está vendo isso lá, um conflito. E num conflito as pessoas têm que escolher um lado. Então, a partir do momento que escolhe um lado, o outro passa a ser inimigo, então tudo pode acontecer. Os antigos parceiros passam a ser inimigos. E por isso que a gente está vendo essa situação aí. A polícia tem algum suspeito de ter matado o Felipe? Então, é um trabalho que a gente vai fazer com calma, a sociedade vai ter que esperar. E qualquer informação nesse sentido pode atrapalhar a nossa investigação. Então, o importante é dizer para a sociedade usar o 181 para ajudar a polícia? Sim, é imprescindível. O 181 é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, que a sociedade pode, ela não só deve exigir a segurança, mas ajudar a ter segurança. E a forma de ajudar a ter segurança é usando o 181 para nos fornecer informações. Nós já temos alguns indivíduos do Interlagos com mandado em aberto e precisamos da informação, muitas vezes, de onde está esse indivíduo. Porque são dois trabalhos, tá? A população tem que entender. Um, conseguir mandar de prisão, com elementos de informação e com prova. O outro, a localização e a prisão. São dois trabalhos completamente distintos, mas que a gente tem que fazer. Agora, me ocorre uma pergunta, doutor, que depois da prisão do Wesley, o Gordinho, acreditou-se que o bairro Interlagos viveria uma certa tranquilidade em relação ao homicídio. Parece que essa expectativa já não há mais. Podem acontecer novas mortes ali nessa toada, doutor? Então, a prisão do Wesley, ela é importante não só para o bairro Interlagos, mas também para o bairro Aviso. Ele é suspeito de homicídio no bairro Aviso e no bairro Interlagos. O traficante, principalmente o chefe, ele sempre tem um frente. O gerente, aquele cara que exerce a violência e o controle. Esse era um deles. Nós precisamos tirar os outros. E essa violência só vai cessar como sair mais alguns. E a gente vai tirar. Ou seja, quando cai um cabeça, parece que a coisa se renova como uma célula. Vem outra. Isso. Porque, assim, o trafico de drogas, ele tem uma hierarquia. E uma das condições é que aquela ponta seja combatida. Mas ela não é uma condição suficiente. Você tira o menor que está vendendo droga, aparece outro. Mas o trabalho não é só esse. Além de tirar o menor, que a Polícia Militar faz, tenta fazer muito bem, e muitas vezes consegue, aí tem que deixar para a Polícia Civil também conseguir pegar os que estão em cima. Essa é a nossa intenção, é dar a porrada maior. Pois é. Sabe o que me deixa triste? É saber das informações adicionais ao crime. Por exemplo, esse jovem iria completar 18 anos no mês de dezembro. Aí a vida dele acaba meses antes dele completar uma dádiva. Porque completar 18 anos é uma dádiva. É uma data que marca, marca a família, marca todo mundo, não é? E, de repente, a gente tem que mostrar essa imagem. Que tudo acabou. Que tudo cessou. Já cessou. A vida dele é um negócio que machuca um pouco de pensar. Principalmente quem é pai, está entendendo o que eu estou colocando agora. O pai já fica planejando. Quando meu filho estiver próximo de completar 18 anos, eu vou dar um festão. Ele não imagina essa cena que a gente está mostrando, não. E eu lamento profundamente. Agora, se os grupos rivais brigam entre si, é bíblico o que eu vou dizer, hein? Eles vão se destruir. Vão destruir uns aos outros. É isso que vai acontecer. E assim caminha hoje o bairro Interlagos. Gente, daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações no programa Ronda da Cidade. Fique aí. Voltamos já. Deixa eu dar um recado aqui. Utilizaram o nosso número de WhatsApp. Coloca aqui de novo, gente. Para que a galera utilize. Tem um aqui que é lá de Praia Grande Fundão. Daqui a pouco eu vou falar de vocês aí. Ela está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Olha que coisa bacana. Bem, através do nosso 9962-245-47, chegou esse recado aqui. Primeiro encontro dos motociclistas organizado pela Feira de Gastronomia do bairro Interlagos. É bem bacana, viu? É bem legal. Eu já estive nessa Feira de Gastronomia. Será neste sábado, 18 horas, com o encontro de grupos de motociclistas da região, já confirmados. Sorteio de brindes, banda almanac e muita comida e bebida nas barracas. Comida boa, de qualidade. Venham participar desse evento que promete. Estaremos seguindo todos os protocolos de saúde. Claro, por causa do corona. Contamos com a sua presença e toda a sua família. Fantinho, João Viana, toda a galera lá. Muito obrigado por mandarem para cá esse recado. E que a comunidade do Interlagos ajude a Associação de Moradores nesse evento tão importante. Feira Gastronômica que vai acontecer amanhã no Interlagos. É isso aí. Estou sabendo que tem novidade da Rede Descontão. As ofertas que eu dei ontem ficaram para trás. Agora eu vou trazer outras ofertas. Vamos lá. O que entra na promoção a partir de hoje? Já tem essas imagens? Ah, não tenho ainda as imagens. Cortar as minhas pernas. Mas daqui a pouco eu vou trazer as imagens, as informações da Rede Descontão. Se preparem, por favor. Eu quero falar de endividamento. Quem é que não está devendo aí? Levante a mão. Então, muita gente devendo, muita gente endividada, inflação lá em cima. Os juros, hein? Aumentar os juros. Taxa Selic 6,5. Atenção. Para quem pega empréstimo, isso é péssimo. Os juros acabam dando valor maior ao seu empréstimo. Naquilo que você tem que pagar. Mas tem um caso que eu vou trazer agora que remete ao maior cuidado. Cuidado com seus documentos. Cuidado com quem você confia. Tem uma pessoa no bairro Aviso que teve um AVC. Ela está acamada. Não tem como pedir empréstimo, ir a banco e coisa e tal. Sabe que apareceu no nome dela um monte de dívidas? A aposentadoria dela está sendo comida por esses empréstimos. Está recebendo quanto lá de empréstimo? O que sobrou para ela? Me informem aí. A quantia de 100 reais, né? Ela está recebendo 100 reais. É o que sobrou. Mas por causa dos empréstimos que ela não fez. Se endividou. Tome cuidado. Nós vamos saber desse caso agora no Ronda da Cidade. O que fazer quando se contrai um superendividamento? Você pode ingressar na justiça com uma ação de renegociação de dívidas. E nessa ação você pode pedir o parcelamento dessa dívida em até 5 anos. Hoje você vai conhecer a história do seu Jorge Brás. Ele está acamado devido a um AVC que sofreu. E por isso não é possível identificar a origem dos seus empréstimos. Sua ex-esposa o trouxe para dentro de sua casa a pedido do filho do ex-casal para cuidar dele. Aposentado e com empréstimo em seu nome, ele recebe pouco mais de 130 reais. Ou ele sofreu o golpe ou foi com alguém lá, apanhou esse dinheiro e eles gastaram. Porque foi diferença de um mês eles pegaram tanto, no outro mês pegaram o outro tanto. E ele não tem dinheiro nenhum. Foi mais de 14 mil reais. É muito dinheiro, 14 mil. Não é pouco dinheiro. Agora, como que uma financeira faz uma coisa dessa com uma pessoa aposentada que ganha o salário mínimo por aí a aposentadoria dele? Doni Dezenilda mostra a cadeira de rodas que conseguiu emprestada. A aposentada, que trabalha como costureira, fala que o dinheiro que seu Jorge recebe não é o suficiente para cobrir os gastos com fraldas e remédios que ele necessita. Então, um monte de remédio, dois tem de comprar. Vai fazer fisioterapia, fonodiólogo, usa flaudas que gastam quase umas seis flaudas no dia a mais. E está no flaudão direto. Está difícil por isso. Em casos em que o empréstimo compromete o chamado mínimo existencial, ou seja, não supre os gastos com o mínimo para se viver com dignidade, cabe uma ação para a renegociação da dívida. Como você está me relatando, primeiro teria que entrar com a interdição ou curatela dessa pessoa, para depois quem for responsável legal por ele ingressar na justiça e falando que passou da margem consignável. Desde março desse ano, a margem consignável passou de 35% para 40%, sendo 35% para empréstimos consignados e 40%, ou seja, mais 5% de cartão de crédito também consignável. Em casos como o do seu Jorge Brás, em que ele não pode mais gerir os seus próprios bens, os herdeiros podem pedir a tutela. Não se sabe quem fez o empréstimo, mas golpes são comuns. Para isso, a advogada dá uma boa dica para se prevenir. Então pode ingressar na justiça, pode fazer um pedido de tutela antecipada, que é conhecido liminar, né? E aí nesse pedido vai pedir para o quê? Tirar a parte que extrapola o limite legal. Então a pessoa só pagaria até o limite, o teto, de 35% de empréstimo consignado. Gente, que caso é esse, hein? Esse homem não tem condições de ir a um banco, não tem condições de tratar de empréstimo, de jeito nenhum. Alguém o fez. E aliás, isso é crime. É crime de falsidade ideológica. Alguém se utilizou do nome dele para fazer isso. Um absurdo. Tomara que haja polícia nesse caso, para tentar encontrar quem fez. Daqui a pouco tem um giro de notícias que eu vou falar a respeito da vacinação para adolescentes. 12 aos 17, não é? Daqui a pouco a gente fala. O Ana Santos está pronta aí para dar essas informações. Agora antes, Rede Descontão. Agora sim. Eu quero saber das novidades. O que pintou de novidades aí da Rede Descontão? Coloca na tela que eu quero ver. Aliás, esse número aqui é do Disque Entrega, né? É do Disque Entrega da Rede Descontão. 998010302. Para toda a cidade de Linhares. Esse aí é o Medix Caixa com 50 máscaras, tripla camada, R$ 40,00. Em duas caixas por R$ 40,00. Se você estiver precisando, uma boa. Tem mais aí, produção? Tem. O Centro Vitam. Esse Centro Vitam é para memória. Se de repente tiver ruim, R$ 69,00. Tem mais promoções? Tem outras promoções? Então pode colocar na tela. Esse aí é para... Esse é para... É para memória também, né? É para memória também. Então tá. Suplemento alimentar em cápsulas. Você confere ao preço de... Cadê o preço aqui? R$ 69,00. Vale a pena aproveitar. Subida para o mercado municipal. Aproveite. Sempre tem promoções. Rede Descontão. Eu quero trazer agora giro de notícias. Atenção. Vacinação para adolescentes começou aqui na cidade e tem um mutirão, né? Tem um mutirão para tomar a vacina. Vamos saber. Luana Santos, me conta. A Secretaria de Saúde de Linhares promove nesta sexta-feira um mutirão de vacinação contra a Covid-19 destinado aos adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, com e sem comorbidades. Será realizada nos ginásios poliesportivos do SESI, no bairro Aviso, do Conceição, Nova Esperança, Bebedouro e Interlagos 2. Serão 15 mil doses com distribuição de senhas, apenas para a organização das filas, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para receber a vacina é preciso apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS ou CPF, estar acompanhado dos pais ou responsável. O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível técnico e superior. A remuneração é de R$ 2.362,16 a R$ 4.599,13, respectivamente. Eles recebem ainda auxílio alimentação no valor de R$ 300,00. O edital de abertura da seleção foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. As oportunidades são para os cargos de administrador, contador, economista, assistente social, assistente jurídico, nutricionista, pedagogo, psicólogo e técnico em edificações. A carga horária para todas as funções é de 40 horas semanais. Multas autuadas pelo DETRAN em veículos que não estejam sendo dirigidos pelo proprietário. A partir de agora, será possível indicar o real condutor pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O aplicativo reúne uma série de informações sobre o condutor e o veículo. A adesão ao sistema de notificação eletrônica e o informe sobre a necessidade de realizar o Ricaldo veículo, agora é possível, mas essa facilidade, sem a necessidade de acessar um outro site ou se deslocar até uma unidade do DETRAN do Espírito Santo. Muito bem. Gente, eu quero abraçar a Camila. Camila está em Praia Grande Fundão e está nos acompanhando através das nossas redes sociais. Camila, ó, sinta-se abraçada por este apresentador e por toda a Rede Sim, tá legal? Gente, intervalo comercial agora, né? Daqui a pouco de volta e vou trazer outras notícias, outras informações. Voltamos já. Então, vamos lá com informações. Eu já falei aqui de quem está nos acompanhando. Aracruz, hein? Muito obrigado pelo carinho de todos em Aracruz. A comunidade se voltou a essa realidade jornalística chamada Ronda da Cidade. Valeu, viu, gente? É isso aí. No nosso WhatsApp, deixa eu atender aqui, estão chegando mais recados. A vovó Neve Mose Valiate, é esse o nome, né? Ela, inclusive, está mandando um abraço aqui para todo mundo. Mandaram um prato aqui que eu acho que deve ser do Wagner Manuel Valiate. Deixa eu te avaliar aqui. Ovos cozidos, um arroz, batata frita, uma carnezinha, arroz, aliás, o feijão é preto. Tá legal, tá bacana, tá de boa. É isso aí. Hora do almoço, os caras estão lá nos acompanhando. Me convidou aqui para almoçar. Obrigado, não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Gente, outras informações aqui estão chegando e eu vou atendendo. Só lembrando que tem a feira de gastronomia no bairro Interlagos. Vai ser amanhã, a partir de que horas? Às 18 horas. E vai haver um encontro de motociclistas organizado exatamente por esta feira. Muito bom, bacana. Fica o convite. Olha aqui, deixa eu falar de desemprego. O desemprego ainda é muito grande no Brasil. Deu uma aliviada, não é? Foi isso aí, produção, que chegou para nós? Deu uma aliviada, mas os números estão lá em cima. Tem muita gente desempregada. Tem muita gente que não está gerando renda nenhuma. Vamos saber dessa situação em termos do Espírito Santo. Põe no ar. O número ainda assusta. Cerca de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre desse ano, a taxa ficou em 14,6%. Agora, recuou para 14,1%. Para o pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves, o governo federal não está conseguindo desenvolver políticas públicas para reverter essa situação. O Brasil não estava muito bem antes da pandemia. Em 2019, a economia não conseguia tracionar uma retomada de crescimento. E aí veio a pandemia e aprofundou, agravou a crise econômica brasileira. E o governo federal não está conseguindo desenvolver políticas públicas que contribuam para a retomada do crescimento. No ano passado, a gente teve o auxílio emergencial, que foi implementado, foi positivo esse auxílio emergencial do governo federal, só que ele foi descontinuado. E no final de 2020, e nesse período da taxa de desemprego calculada pelo IBGE, já é um reflexo dessa descontinuidade do auxílio emergencial, que movimenta a economia, aumenta o consumo das famílias. E aí o brasileiro está sendo fortemente impactado, chegando a esse número histórico de desempregados. Outros fatores também contribuíram para agravar esse cenário, como o aumento da inflação e a crise hídrica. A gente está tendo uma combinação de fatores, pela ausência de uma política macroeconômica robusta brasileira. A gente está tendo a inflação, a alta da inflação, o aumento da energia elétrica com risco de racionamento no Brasil. E isso impacta as empresas, aumenta o custo da produção e essas empresas passam a ter mais dificuldade de contratar trabalhadores. Vai influenciar também aí na taxa de desemprego, isso também, o aumento da inflação, aumento da taxa de juros. O Comitê Monetário Brasileiro aumentou em 1% a taxa de juros e isso não está conseguindo frear a alta dos preços. O Brasil está vivendo um momento bem crítico aí, sob o ponto de vista econômico. Em contrapartida, a taxa de desocupação do Espírito Santo reduziu. Pablo Lira acredita que as políticas estaduais, como o Cartão S Solidário e programas de qualificação, ajudaram o Estado a ser menos impactado com o desemprego. A gente trouxe a nossa taxa de desemprego aí para 11% aproximadamente, né? É um resultado aí positivo, demonstra que a gente está conseguindo reduzir o desemprego, né? E isso é um resultado de quê? Das políticas estaduais. A gente pode citar aí, políticas estaduais e municipais, como o auxílio, né? O Cartão S Solidário, que está garantindo aí R$ 1.200,00 em seis meses para atender aí mais de 87 mil famílias, né? Isso movimenta a economia. Combinado com isso, a gente tem ações também como o Qualificar S, que é um programa, né? Que visa qualificar profissionalmente aí os capixabas para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Ele destaca que as empresas estão sendo atraídas para o Espírito Santo e as previsões para o Estado são otimistas. O Espírito Santo, desde 2012, tem as contas equilibradas, né? Aqui no Estado. Isso é um destaque que contribui para atrair empresas. E junto com a política aí também da Secretaria de Desenvolvimento, a gente está tendo uma atração de empresas. Quanto mais empresas que vêm se instalam aqui no território do Estado, né? Empresas do setor primário, secundário e terciário da economia, maior o número de postos de trabalho que vão ser gerados e vão contribuir para reduzir essa taxa de desemprego. Olha, eu gostei muito do início da explicação que foi dada aqui no programa Ronda. Porque antes da pandemia, isso é importante, a economia estava mal. Primeiro ano deste governo, segundo consta, eleição foi de 2018. O primeiro ano de 2019 tinha aquela expectativa, né? Tudo vai melhorar, um ano é o suficiente. E nada aconteceu. Aí depois disso veio a pandemia. Então tem que entender essa escalada. Por que está ruim hoje? Está ruim hoje porque as coisas não aconteceram. E a gente precisa parar de... Ah, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Não. É o que se faz, quanto cresce, que tipo de políticas está colocando para ser evidenciada a nossa economia. Então foi muito importante saber que o Estado do Espírito Santo cresceu. Se cresceu, tem políticas que estão funcionando. É isso aí que tem que ser dito. Daqui a pouco de volta, terceiro e último bloco do nosso programa. Voltamos já. Estão me perguntando aqui o seguinte, você não vai contar o que aconteceu na unidade de saúde que você já mencionou no começo do programa? Relaxa, vou pedir para a minha produção. Eu tenho fotos aí, gente. Unidade de Saúde do bairro Santa Cruz. Uma pessoa com sintomas esquizofrênicos teria invadido essa unidade na última terça-feira e feito isso aí. Ela chegou a agredir funcionários dessa unidade. Situação ruim. Porque depois houve até ameaças de voltar e até teria citado funcionários que seriam agredidos. Olha isso aí, que confusão. Lá no bairro Santa Cruz, na unidade do bairro Santa Cruz. Bem, funcionários foram até a delegacia 16ª regional para prestar uma queixa e eu tenho aqui uma nota da Prefeitura Municipal a respeito disso. Olha o que diz a nota. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o paciente é atendido rotineiramente na unidade de saúde. Pontua que todo o apoio para suporte de saúde mental da paciente é realizado. Destaca ainda que a unidade de saúde possui um guarda municipal com apoio de outros dois que atuam no território e prestam apoio à segurança dos servidores e pacientes. É isso aí. Tem que ser tratada, né? Isso aí tem que ter um tratamento bem sério. Gente, eu vou trazer agora informações do seguinte. Eu já vi policial correr atrás de bandido, de ladrão para prender droga e tal. Eu já vi viaturas fazerem isso também, em motos e tal. Agora, policial mergulhar atrás de droga e atrás de traficante, essa aí eu vou ver agora. Põe no ar. O vídeo mostra o momento em que o policial mergulha na água e retira sacolas, que de acordo com a polícia, se tratavam de entorpecentes. Os moradores do bairro ficaram surpresos com a atitude do policial e gravaram a ação. Aí é disposição, hein? Caiu para dentro da água, olha lá. Um suspeito, identificado como Mr. M, foi preso pelos policiais. Pois é, o Mr. M queria fazer mágica dentro da água, pô. Aí não dá, né? Assim não dá. Mas foi a primeira vez que eu vi uma ação dessa. E os moradores lá filmando e aprovando o trabalho, a valentia, a vontade do policial de dar esse resultado para a sociedade. O Will Souza, repórter Record News, sinta-se abraçado por esse apresentador. Eu quero trazer um giro de notícias agora com informações da Luana Santos. Põe no ar. Desde o início da semana em Linhares, as equipes dos órgãos ambientais realizam uma ação de fiscalização em áreas de loteamentos clandestinos. Uma dessas áreas fica em uma fazenda localizada entre os acessos do Distrito de Povoação e Pontal do Ipiranga. No local, vários proprietários já foram identificados e autuados por construir irregularmente em área embargada. As ações de fiscalização têm o objetivo de coibir o avanço desses loteamentos a fim de evitar impactos negativos ao meio ambiente. Os autuados também terão que recuperar a área impactada com a apresentação de um plano de recuperação de áreas degredadas. A Polícia Civil de Linhares, em operação nesta quinta-feira na zona rural do município, cumpriu o mandado de busca e apreensão judicial e apreendeu algumas armas. Segundo as investigações, um homem de 43 anos que reside no local estava portando armas de fogo e efetuando disparos. A Polícia Civil chegou na residência e cumpriu o mandado. Foram localizadas uma espingarda calibre .32, dois canos e uma pistola 9mm com 14 munições. O material apreendido foi entregue à delegacia de Linhares e o suspeito que não estava em casa no momento da ação foi identificado e intimado. Duas motosserras, uma parafusadeira elétrica, uma furadeira e um veículo Corsa Cinza foram levados por bandidos que invadiram o armazém durante a madrugada em Linhares. Segundo o relatório policial, o furto aconteceu na madrugada de ontem em Córrego da Onça, às margens da BR-101. O veículo deixou marcas de pneus e a vítima acredita que os autores fugiram sentido Sooretama. O armazém fica em uma propriedade rural e no final da noite que antecedeu o arrombamento seguido de furto, dois indivíduos foram vistos rodando o local. Ambos de bicicleta. Pois é, casos policiais que acontecem na nossa região. Meu Deus, tem que ter resposta para essas coisas aí. Acabou, né? O Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A sexta-feira chegou. Saiba-se divertir e lembre-se que coronavírus ainda é uma realidade entre nós. Grande abraço, até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Tintas, 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 Tintas,